Eu sou índio, 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 tenho o maior prazer, o maior orgulho de ser índio, mas o meu nome, o meu nome é muito grande, isso me incomoda, na hora que a pessoa vai chamar meu nome, aquele nome grande fica sem uma frase, o nome é muito grande, eu ouvi dizer que tem um cartório lá, um lugar chamado cartório, a gente pode ir lá, e se o nome estiver incomodando demais, assim, atrapalhando demais, a gente pode mudar, será que pode mudar? Eu vou tentar, eu vou lá, cartório, é aqui, é aqui mesmo, então, será que é um advogado, ou é um juiz? Quem será? Bom dia! Eu sou índio, vim aqui resolver um problema, eu vim aqui solicitar a mudança de nome, do meu nome. O senhor é juiz? É advogado? Poderia me ajudar? Bom dia! Eu sou um escrivão. Em que eu posso lhe ajudar? O meu nome é grande nuvem azul que leva mensagem para o mundo. Nossa, é grande mesmo, é um texto. O senhor tem até um pouco de razão em dizer que... Já pensou alguém vai chamar o índio aí e vem? Oh, grande nuvem azul que leva mensagem para o mundo! É, tem razão. E como o senhor gostaria de se chamar? Ah, eu quero me chamar um nome menosinho, como se fosse um apelido, um nome pequenininho, que todo mundo me chamasse assim com facilidade. Sim, pois não? Qual é esse nome? Ah, eu quero me chamar e-mail. E-mail! O senhor pode mudar meu nome para e-mail? Vou ficar muito feliz!